Isso aqui é só o trânsito após a passada dos Estados Unidos. Subida por via do Ponta Negra, o comboio dos Estados Unidos acabou de passar. E o Celino aqui resistindo tudo aqui, as seleções que vão passar aqui por Natal, que estão passando aqui por Natal. Estou em pé aqui, de Natal. Muito linda. Muito obrigado. 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 Obrigado.